Bom, o Internacional que venceu a equipe do Goiás novamente no sufoco, com jogador a mais, com lesão no final do jogo e com direito a golaço de Carlos Epena. O Internacional agora está no G4 do Campeonato Brasileiro com 7 pontos e na próxima quarta-feira enfrenta a equipe do Nacional do Uruguai pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes dessa vitória, sobre o que disse o técnico Marmenezes pós-jogo, inclusive antes do jogo, ele falou novamente sobre a situação no Corinthians, falou também sobre arbitragem, falou também sobre os próximos passos, quem que joga na lateral direita no jogo contra o Nacional, quem que será o centroavante do Inter e também sobre as lesões que o Inter teve de Johnny e também do Jean Dias. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações junto ao Internacional, roda a vinheta! Bom, começando esse vídeo então aqui com informações sobre o Internacional, sejam muito bem-vindos, eu estou aqui direto do Beira Rio, ali ó, no fundo está o Beira Rio, acabou de terminar o jogo, são por volta agora de 10 e 11 da noite, a gente vai começando aqui nesse pós-jogo do Internacional, então só antes de começar esse vídeo, né, eu peço para tu deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal, ativar também o sininho de notificações, que é muito importante para que daí sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre está notificado. Além disso, falta muito pouco para a gente chegar à nossa meta aí de 19 mil inscritos, então dá aquela barbada, falta ao menos 50 pessoas, se inscreve caso ainda não seja inscrito, tá bom? Também quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem Invictus Artigos Esportivos, tu quer comprar camisetas do teu Clube do Coração, do PSG, do Paris Saint-Germain, do Barcelona, de qualquer outro clube, ou até mesmo de seleções, vai no primeiro link aqui na descrição e compre agora mesmo da Invictus Artigos Esportivos, tá bom? Vamos começar então com as informações do Internacional, eu quero começar aqui trazendo primeiramente numa ordem cronológica. Antes de começar a partida no jogo contra o Goiás, o técnico Mano Menezes concedeu uma entrevista para detentoras dos direitos de transmissão, que era Esporte TV, e por óbvio a Esporte TV perguntou para ele sobre esse interesse do Corinthians. Ele também foi respondido, também foi perguntado na entrevista pós-jogo. Nas duas, tanto na pré-jogo quanto na pós-jogo, ele teve a mesma resposta. Basicamente ele disse que tem contrato, ele vai cumprir o seu contrato, e que nesse momento ele não irá deixar o Internacional, inclusive para quem gosta do Mano Menezes, para se tranquilizar que ele fica no Colorado. Ele disse também, sabe que vem tendo críticas de maneira externa, mas disse que isso vai bater no peito e vai permanecer no Internacional. Além disso, ele disse que convites e sondagens são completamente diferentes, e disse que recebeu sim uma sondagem, disse que também ficou orgulhoso, porque significa que ele não está trabalhando aqui só de favor, mas ele disse também que nesse momento ele nem quis receber qualquer tipo de convite, valores, porque ele está 100% focado no Internacional e não vai deixar o Colorado. Bom, o Mano Menezes tem contrato com o Inter até o fim dessa temporada, até o dia 31 de dezembro de 2023, e a sua multa recisória é na casa de um milhão de reais, tanto para demissão quanto para a contratação de algum clube. Visto isso, é um técnico que nesse momento vai permanecer no Internacional, pelo menos até que a direção do Inter queira a permanência dele. Pode ser que ele seja demitido nessas próximas semanas? Pode. Mas se depender do Mano Menezes, ele quer ficar no Inter até o final da temporada. Esses últimos retrospectos do Mano Menezes são muito interessantes. Apesar da derrota para o CSA por 2x1, o Inter está no G4 do Campeonato Brasileiro, nesse momento briga e pode virar líder do seu grupo B da Libertadores contra o Nacional, e além disso tudo, na própria Copa do Brasil está nas oitavas de finais. Esses três retrospectos faziam muito tempo que o Inter não tinha. A última vez que o Inter chegou em uma oitava de finais de Copa do Brasil, encaminhamento em oitavas de finais de uma Libertadores G4 brasileira, foi lá em 2020 com o Eduardo Cudê e também com a Bel Braga. Então, é nesse momento, querendo ou não, um técnico que faz um bom trabalho dentro do Inter. Além disso, o René também deu um conselho em entrevista coletiva pós-jogo, juntamente com o Vitão. Vitão falou, obviamente, sobre a sua permanência aqui no Internacional, ainda não está totalmente definitiva. O Inter conta com uma nova normativa da FIFA. Para quem não sabe, a guerra entre Ucrânia e Rússia ainda não terminou. Com isso, a FIFA pode prorrogar aquela normativa que fez o Vitão ficar aqui no Internacional. Com isso, o contato do Vitão seria ampliado de maneira automática, pelo menos até o final dessa temporada. E é isso que o Inter e o próprio Vitão estão contando nesse momento. Além disso, o René também falou na entrevista pós-jogo sobre o momento que ele está vivendo, esse momento bom, na minha opinião, e aí tu pode deixar nos comentários também, nesse momento o René venceu nos principais jogadores do Internacional. O René, querendo ou não, é um dos principais atletas do Inter nesse momento. Ele falou sobre isso, falou sobre o momento da equipe, falou que era muito importante vencer o Goiás. O ESC descansou toda uma semana, não fez nenhum jogo em relação ao Internacional. Então, todos esses requintes a gente tem que levar em consideração nesse momento. Além disso, o que eu quero também trazer de informação para ti nesse momento, ainda na entrevista pós-jogo, o Mano Menezes falou sobre a arbitragem. Para quem não sabe, a arbitragem teve uma série de mudanças em relação ao passado. Duas delas são as mais importantes. A primeira é aumentar, teve esse aumento quanto aos acréscimos. Vocês puderam perceber que o número de acréscimos está sendo muito acessível. Oito, sete, dez, quinze. Já teve um jogo aí do Campeonato Brasileiro que deu quinze de acréscimos. O jogo do Internacional hoje, o primeiro tempo, foram quatro minutos. Não teve absolutamente nada. E no segundo tempo deu sete mais quatro. Ou seja, a gente está falando de onze minutos de acréscimos só no segundo tempo. Só nesse jogo de hoje contra o Goiás, foram quinze minutos de acréscimos contando os dois tempos. E o Mano Menezes lamentou essa situação e disse que o Inter, inclusive, já fez um cálculo, fez um levantamento de quantos jogos adicionais e ele terá que jogar nessa temporada. Basicamente, se o Inter jogar quinze minutos de acréscimo em cada jogo, isso vai dar um aumento de oito jogos na temporada. Então vai significar que o Inter vai jogar oito jogos adicionais a cada jogo que tiver quinze minutos de acréscimo. E isso é um fato muito preocupante, principalmente pensando que nesse desgaste físico que o Inter vem tendo. Além disso, ele também tranquilizou quanto à situação do Jandias e do Johnny. Esses dois jogadores sofreram de algum tipo de dores ainda no jogo contra o Goiás, mas tendência que não preocupam. E para finalizar, ele também falou sobre essa disputa na lateral direita. O Fabrício Bust entrou, jogou bem, e ainda além disso tem o Igor Gomes. O Igor Gomes também entrou bem, principalmente no segundo tempo, conseguiu dar uma consistência defensiva ali para o Internacional. Acredito que foi bem ali naquela posição. E bom, nesse momento, acho que não dá para mudar muita coisa quanto ao próprio Mano Menezes. Acredito, ele também falou que nesse jogo dá para salvar quarta-feira contra o Nacional. O Nacional é um time de muito ímpeto, não precisa dar bola, é aquele jogo mais de contato, e diz que vai optar por jogadores de contato. O que a gente pode fazer de leitura? Igor Gomes será o titular na lateral direita. A primeira leitura que a gente faz sobre isso é que o Igor Gomes será o lateral direito. Além disso, também falou sobre centroavante, falou que está muito tranquilo quanto à situação do Luiz Adriano. Ele disse que nesse momento o Luiz Adriano é um jogador ainda que está se adaptando. Ele voltou, inclusive, não comparar o Alan Patrick, mas sim o momento que o Alan Patrick chega na forma física e disse que o Luiz Adriano está se adaptando a todo esse novo método. Saiu do futebol europeu, era uma outra carga física. Aqui no futebol brasileiro ele enfrenta outra coisa. O futebol brasileiro, nesse momento, exige do Luiz Adriano uma alta carga física. Algo que ele, por exemplo, não tinha no futebol turco. E quanto a isso, o Mano Menezes está muito tranquilo nesse momento. Bom, então basicamente o Internacional, inclusive, a expectativa é de 45 mil torcedores. A direção do Inter espera 45 mil torcedores para o jogo contra o Nacional. Só para vocês terem uma ideia, nesses últimos três jogos do Inter no Estádio Beira Rio bateu 100 mil torcedores com as três bilheterias. E essa é uma grande notícia também que a gente pôde ter. O Internacional joga na próxima quarta-feira, dia 3 de maio. Jogo importante para o Inter, que se ganha no Nacional, vira líder do seu clube B e basicamente já encaminha a sua classificação para as oitavas finais da Comebol Libertadores. No Campeonato Brasileiro, no final de semana, o Inter enfrenta a equipe do São Paulo no Estádio Borambi, treinado por Dorival Júnior. Então também vai ser um jogo em que a gente pode falar que vai ser um jogo dificílimo para o Internacional. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo do Inter contra o Goiás. Eu vou me despedindo até porque logo mais o Beira Rio vai fechar. Então vou ter que deixar aqui vocês, tá bom? Mas um grande abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações do Internacional. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e fui!